No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar A sua vida, na sua vida, eu tô te chamando Porque eu vou te chamando de amor